Eu, 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 em nome de todo o público aqui do Pelagão, eu, e pra vocês, vocês devem sim, devem sim, chegar ali agora e dar um show, pra ver a cruz, e pra vocês, vocês tem que fazer o que a gente faz lá, a gente toca pra gente, pra depois quem tá nos julgando, quer que seja o que Deus quiser, mas nós não temos que fazer trabalho pra jurado, temos que fazer pra gente, se você gosta de tocar, toque pra você, faça com amor, se o cara te der certo, o problema dele, a gente tá sendo julgado todos os dias por alguém, pelo certo que você faz, ou pelo errado, e eu não tenho dúvida da escolha que eu tenho que estar junto com vocês no projeto, pelo chamado do nosso secretário, que eu respeito muito, o primeiro professor de português hoje, que você pega o primeiro dele, e é assim como eu construo o capital de vocês. Eu quero deixar aqui para os meninos dar uma palavra, e a minha palavra é essa, a minha motivação para cada um de vocês, é que não desista fácil do trabalho que está sendo construído, não desistam fácil. Tudo na vida precisa quebra-rola, barreira, tudo, mas é aí que a gente vai ultrapassar. O secretário pediu pra gente dar uma segurada que o prefeito vai chegar, e aí por isso que eu cheguei pra vocês aqui, o Pedro pediu pra atrasar um pouco aqui, e vai jogar uma selamba lá até a gente subir. Aqui é uma giranda que vai se arrepiar de um pouco que vai subir, mas é isso aí, a volta da banda tem que ser arrepiante, para a gente subir. Entendido? Entendido! 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 Então, veja a palavra para o primeiro. Pô, gente. Tem que descer aqui a gente. Thiago, o Emerson, peça aqui, ó. Gente, eu vou ser assim, é bem sucinto, porque o Emerson, ele falou tudo, né? Tudo aqui, as pessoas responsáveis, as pessoas que não desistiram, né? Dessa luta, dessa causa, né? Que são vocês aqui, e vocês acreditaram, tá? Diante de tantos obstáculos, né? E trazendo uma nova roupagem, trazendo essa juventude que tá aí, né? Essas pessoas belas, e que hoje tem a responsabilidade de honrar esse escudo que tá aí, né? Que tem um peso imenso no mundo de paparra, no estado da Bahia. Então, colocar um uniforme desse hoje não é qualquer coisa. Eu vou vestir o uniforme da Pomo Vec, porque é bonito. Não! Vocês estão vestindo esse uniforme hoje, porque vocês têm competência, e agradeço a essas pessoas que eu sempre disse, são os pilares e alicerces dessa família. Tá certo? Emerson, você disse tudo, meu Deus. E quando a gente fala pra vocês, a gente fala motivado. Porque vocês ouviram gritos, vocês ouviram reclamações, mas foi pra você estar aqui, nesse momento, né? Pessoal de Salvador, a pessoa quer que ele vá revolta. Não é verdade? Quantas vezes vocês atravessaram? Então isso é importante. É isso que tem que ser valorizado. A dedicação de vocês e uma resposta àqueles que torceram contra. Os que torceram contra, hoje, né? Vai levar um beijinho no ombro, que eu vou dar lá. É tudo isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Parabenizar, gente, cada um de vocês. Vocês estão de parabéns. Cartel, cívico, coreográfico, baliza, balizador, nó, tá certo? Corporação Musical, tá certo? Vocês fazem a paz aqui. Carlinhos, Edvaldo, Senna, Clarês, Carlinhos, né? Essa família. Edvan, tá certo? Vamos lá, essas pessoas. E acreditaram que alugueram e hoje o Fombeck tá reforçando. Já incidam assim como a nossa vitória. E quatro minutos nele retornou também. E nós vamos retornar forte. Estamos vivos aí dentro da FAB e nos preparando pro Campeonato Baiano do ano que vem, de 2017. Parabéns, família. Vamos entrar no nosso futebol. Pra você, São Paulo. Mais现ópolis, esposa lá no Nossoado, carlos- Grill, com certeza vai para você, Cameew! Qualquer paradoos que tira? Eu quero um carril ao Fábio! Eu queria vir pro o Carril ali, eu quero um carril ao Fábio, Só o grito da FAB. Ele vai chorar assim. Raul vai chorar. Júlio vai chorar. Ele vai falar um pouquinho, uma rígoda, Carlinhos! Um pouquinho. Só o grito, um Brasil. Tá, gente? Fundo! Fundo! Nada! Nada! FAMUVEC! Aqui três componentes antigos da FAMUVEC, três caras aqui bastante conhecidas. Vamos falar com o primeiro aqui. A emoção de estar vindo a FAMUVEC mais uma vez no campeonato. Renasceram das cinzas. Boa tarde, meu nome é Ivan. Rapaz, você é uma emoção tão grande, cara. Eu tenho 28 anos de fofarra. Cheguei aqui com 11 anos de idade. Hoje eu vi essa galera linda. Minha filha tá aí, meu filho tá aí, cara. Pra mim é uma emoção tão grande. Vendo esses jovens aí saindo da violência, das drogas, tudo aí entrando na música. Eu, como hoje, sou músico profissional. Eu faço sax, trombone. Pra essas crianças são as portas que se abrem. Mil portas que se abrem. Então, a gente incentiva aí a galera que entra. Que é fofarra, é música, é cultura, é vida. É coisa de coração mesmo. A gente tá aqui porque a gente ama isso aí. Eu gostei muito mais. Mais uma cara bastante conhecida aqui da FAMUVEC. Quem não lembra dessa figura aqui? É. E aí, emoção de tá vindo a FAMUVEC de volta mais uma vez no campeonato. Boa tarde, meu carlinhos. Eu tenho uma grinta nessa luta aí. Caras enormes, meu coração apertado. Isso aqui é minha vida. Foi o meu tempo todo. E daqui pra frente vai continuar com fé em Deus. Caras enormes. E eu conto com todos vocês vindo pra cá. Dessa frente a gente. Mais caras conhecido aqui. A galera das antigas da FAMUVEC toda de volta aqui mais uma vez. Feliz por a banda estar de volta, não é isso, brother? Isso. Meu nome é Neno, né? Conhecido como Neno. E é como os colegas falaram, né? A FAMUVEC é tudo pra gente, né? A FAMUVEC acabou o tempo, mas a gente continuou lutando aí. Conseguiu fazer um desfile aqui pra promover o prefeito. O prefeito, graças a Deus, entrou com tudo. Resgatando a FAMUVEC e mais alguns FAMUVEC na escola. E a gente tá aí trabalhando ruim e forte pra que essa FAMUVEC nunca mais aconteça. O que aconteceu? Segurando aí o tempo todo. Valeu. Mais um aqui também das antigas da FAMUVEC aí. É emoção de estar vendo mais uma vez a banda aí no campeonato, de volta. É muito bom, cara. Depois de uma parada aí de quase cinco anos, a gente retornar, né? Com força total aí. E graças a Deus vem aí. Graças a Deus o prefeito abraçou aí. A gente fez uma tocada aí pra poder promover e deu certo, né? Aí a gente tá de volta agora, com fé em Deus. Vamos no campeonato de novo. Valeu. Faça um convite aí aos amigos de você, da Velha Guarda, que estiverem assistindo o vídeo aí. Vamos chamar não só a Velha Guarda, como os jovens que estão chegando hoje. Porque música é vida, é tudo. Venham aqui pra cá, que a gente tá aqui de braços abertos. Venham conhecer a FAMUVEC. Vamos conhecer o mundo aqui. A música abre as portas, a porta. A gente já foi aqui, a gente tá ocupado. Temos um grupo extra, de charanga, que faz aniversário, casamento. Então vem a gente. Vem aqui, música é isso aqui, ó. É família, é entoração, é força, é garra, de onde amo. Essa aí, essa aí. FAMUVEC. Posso cair também? Você não. Valeu. FAMUVEC! FAMUVEC! Tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí